Em Gaspar, a população que mora em área de risco ganhará novas casas. A ação faz parte de um projeto lançado ontem, na Semana e da Defesa Civil, que acabou de iniciar, inclusive, reportagem do Estevam Limana. Confere aqui comigo. Assim como em Blumenau, a população de Gaspar já sofreu diversas vezes com as situações de enchentes, enxurradas e deslizamento de terra. Só que morar nas encostas do rio ou em locais perigosos, para muitas pessoas, é a única opção de moradia, mesmo com os riscos existentes. Pensando nisso, a Defesa Civil de Gaspar deu início ao projeto Lar Seguro. A iniciativa tem o objetivo de construir 100 casas para realocar a população. As famílias, na verdade, em Gaspar já estão mapeadas, as que se encontram em área de risco. Então, hoje, dentro do município, a gente tem um estudo hidrológico e de geologia que indicam as famílias que hoje estão em locais que podem haver inundação e as famílias que podem ter algum tipo de deslizamento dentro da cidade. Dentro dessa, a gente fez o que a gente chama de um refinamento. Então, a gente definiu o que é o alto risco, que as famílias já podem, que deveriam sair daquela residência, mas, normalmente, quando são notificadas pela Defesa Civil, não tem uma condição de sair daquele local ou tem um apego, enfim, a gente não consegue retirá-las de lá. E essas famílias, então, dentro de uma conversa com o prefeito, entendendo a necessidade de retirá-las desse local, iniciou, então, esse programa. O orçamento total ainda não foi definido, já que o programa entrará em processo de licitação nos próximos dias. A construção das casas estará dividida em 50 para as áreas de risco e outras 50 dedicadas para a população carente, que paga aluguel. Um exemplo é a casa do Ercídio. Ele e a família moravam no bairro Barracão até abril deste ano. Mas, depois que as fortes chuvas atingiram a região, todos precisaram deixar a estrutura. A chuva começou com grande intensidade e, por volta de uns 10 minutos depois, vim a desbarrancar. Tinha uma casa aqui, tinha canil, desceu tudo junto, acabou que encostou o barco todo na casa. Peguei os meus dois filhos, aí levei para a casa do meu tio, aí vêm os meus vizinhos, ajudaram a tirar as coisas que tinham mais valor, que nem televisão, eletrodoméstico. Daí, o resto nós deixamos aqui, abandonamos a casa, já logo de seguida foi ligado para o Defesa Civil, no dia seguinte estava aqui, aí interditaram a casa. Como a chuva foi tão intensa, boa parte aqui da encosta desbarrancou e atingiu a casa. Também algumas árvores acabaram caindo, condenando toda a estrutura. Por isso, agora a família aguarda poder participar do programa e receber uma nova casa. Por enquanto, a família vive em uma casa alugada e recebe o benefício do aluguel social. Mas com a expectativa de que, quando colocado em prática, o projeto Lar Seguro garanta uma nova residência para eles. Fizemos todo um levantamento de áreas que possam ser construídas, essas casas, e a partir de agora segue um processo licitatório para contratar a empresa para construir essas casas. Então, estamos estudando aí, existem algumas possibilidades, algumas alternativas de padrão construtivo nesse sentido, que a gente possa entregar o mais breve possível e com a maior segurança possível também para essas famílias. Esse trabalho pós é importante, mas a fiscalização, a prevenção, é não deixar essas pessoas morarem nessas áreas, muitas de risco e tal. Isso é fundamental, que as defesivas façam também, junto com as prefeituras e os outros sistemas que existem, órgãos que trabalham em conjunto, para que isso não ocorra, para que as pessoas, ao virem aqui para a nossa região, já residam em áreas seguras, para que não precisam ir nesses morros e lugares perigosos. Todo mundo tem que ficar de olho, a população, mas principalmente os órgãos públicos.